Eu me reconheço outra vez Eu só queria voltar Me encontrei num papel Só vou lembrar desse mar aberto Noite adentro Manha clara em que eu me enxerguei Corto a boca Sem sorrir não vou ficar Em mais um minuto Dia real De um sonho comum Nada é igual Foi viver e ser só Eu me aproximei dos finais Bem que eu podia ficar Me acostumei com o céu Só vou lembrar desse mar aberto Noite adentro Manha clara em que me enxerguei Corto a boca Sem sorrir não vou ficar Em mais um minuto Dia real De um sonho comum Nada é igual Foi viver e ser só Não te enxerguei com, amor Mais um meshou Eu te enxerguei com, amém Eu te enxerguei com, amém Jove